A Missa dos Santos Olhos é realizada todos os anos na quinta-feira santa e marca o momento em que os olhos sagrados do Catecúmino, da Unção dos Enfermos, são abençoados pelo Bispo e o óleo do Crisma, que também é consagrado para uso nos sacramentos ao longo do ano. Por isso, nós o suplicamos, Pai, que santifiqueis este óleo com a Vossa bênção. E reúne os sacerdotes, diáconos e fiéis da Diocese para celebrar a comunhão. Para os presbíteros, a renovação de seus votos sacerdotais diante do Bispo e da comunidade reunida. Foram três momentos de grande importância. O primeiro momento, o momento penitencial dos sacerdotes. Tivemos uma hora e quinze de oração, de catequese e também a realização do sacramento da confissão. Os padres e os bispos se confessando, buscando no ministério o perdão de nossos pecados. Um momento de graça, um momento extraordinário na nossa vida. Nós que somos ministros do perdão, também exercendo em nossas próprias vidas esta graça sacramental. Em segundo, a Missa em si dos Santos Olhos, Missa do Crisma, Missa das Unidades. Eu quero aqui hoje reunido, rezando e celebrando a sua vida e a sua missão. E dentro vem o terceiro momento, que é a renovação das promessas sacerdotais. No dia de nossa ordenação, nós fizemos uma promessa, um compromisso, uma aliança, um pacto com o Senhor. E para que o nosso ministério seja fiel, perseverante, seja evangélico, eclesial, teológico, é necessário renovar-nos. Assim como os batizados renovam sua fé, o seu batismo na noite pascal, nós também somos convidados a fazermos esse momento de fé. Foram abençoados 15 litros de óleo. O óleo do Crisma é o único que é perfumado com a essência de bálsamo. Em seguida, uma equipe fez a divisão nos pequenos frascos. Ao final da missa, foram distribuídos entre as 46 paróquias e seminários da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. A manhã benção, com certeza, dos óleos, dos catecúmenos, dos batizados, dos enfermos, a consagração do óleo para a Crisma, são momentos de missão, são momentos de santificação e de consagração. Então, amanhã, rica, melhor do que isso, uma próxima quinta-feira santa, melhor do que isso, é sermos fiéis a Jesus Cristo, à Igreja, ao nosso querido e amado Papa Francisco, e levarmos, anunciarmos Jesus Cristo nas paróquias, nas 46 paróquias de nossa Diocese.